Olá meus amigos e amigas, pessoal querido, eu vou anunciar para vocês aqui, eu montei um curso para iniciantes, se você nunca pegou no violão, você tem a oportunidade de pegar o seu violão e começar a tocar, um curso simples, sem dificuldade, muito simplificado, da forma que eu ensino no Youtube, eu ainda simplifiquei mais no curso, lá você vai aprender, afinar o teu violão, colocar a voz no tom, mudar o acorde na hora certa, vai aprender 17 batidas, vai aprender o que é cifra, um dedilhado universal para dedilhar todas as músicas, e vai aprender também campo harmônico, e o treinamento para o seu ouvido, para você tocar de ouvido, ouviu a música na rua, chega aqui, vai nessa cordinha, descobre em que tom ela estava, e quais os acordes ela vai pegar, isso você vai fazer com facilidade, e você compra isso pelo WhatsApp, me adiciona no Zap, me adiciona no Zap para este material, não é para receber aula no Zap, eu não dou aula no Zap, é para você entrar em contato, para saber sobre este material, você compra e recebe pelo e-mail, pelo Facebook ou pelo WhatsApp, para baixar em computador, colocar no pendrive, assistir na sua televisão ou no seu computador, se você não tem computador, você baixa no Aller House, tá bom? Mas é um material que vai ensinar o iniciante do zero, aquele que sabe os acordes e não toca, aquele que tem muita teoria e não tem prática nenhuma, todos vão ser favorecidos com esse material, custa só 100 reais, esse curso. O outro curso que eu tenho é 50 batidas e shape de escala pentatônica, esse é o segundo curso, também custa 100 reais. O outro material que eu tenho para você montar o seu lindo repertório, tocar uma noite inteira sem repetir uma música, 30 músicas cifradas em cada pasta, eu tenho 32 pastas, cada uma tem 32, 30 músicas cifradas custa 30 reais, você vai me mandar um ok no Zap, eu te mando as informações, você compra lá e recebe, baixa, faz seu caderno, imprime, faz seu caderno e pronto, é só tocar. Então, aprende a tocar violão no curso e aprende a montar o seu repertório com as pastas, tá bom? Entre em contato pelo Zap para mais informações sobre este material, tá? Não é para aula no Zap, é sobre este material. Muito obrigado, vamos para a música. Tchau. Olá, meus amigos e amigas, povo amado e querido, um abraço a todos vocês. Tô indo embora, é a música que eu vou deixar hoje. Essa música é gravada por Reunião de Solimões, um grande sucesso. Eduardo Costa, um grande sucesso. De Paulo e Paulinho, um grande sucesso. Vou regravar também o meu CD de Seresta, para ver se faz também um grande sucesso, tá bom? Olha só, ela é bem lenta, é uma música linda, assim. Vou mostrar um pouco para vocês e vou fazer um pouco dela em Seresta também, para vocês terem noção, tá bom? É assim, ó. O que eu não tenho em casa, a eu encontro em outros braços, até pareço um menino, quando a outra me dá um abraço. Lindo, é. O que eu não tenho em casa, eu vou ajeitar na rua, se você não tem pra dar, sei que a culpa não é sua. Mas por favor me entenda, não estou te traindo, eu só quero carinho e você não tem pra dar. Vou buscar o que eu não tenho em outros braços, tô indo embora, um abraço, tem alguém a me esperar. O que eu não tenho em casa, a eu encontro em outros braços, até pareço um menino, quando a outra me dá um abraço, quem não tem amor em casa, vai se ajeitar na rua, se você não tem pra dar. Sei que a culpa não tem pra dar. Sei que a culpa não é sua, mas eu não estou te traindo. Eu só quero carinho, vou buscar o que eu não tenho em casa, tô indo embora, um abraço, tem alguém a me esperar. Mas por favor me entenda, não estou te traindo. Mas por favor me entenda, não estou te traindo, só quero carinho e você não tem pra dar. Vou buscar o que eu não tenho em casa, vou buscar o que eu não tinha em outros braços, tô indo embora, um abraço, tem alguém a me esperar. Mas por favor me entenda, não estou te traindo. Mas por favor me entenda, não estou te traindo, só quero carinho e você não tem pra dar. Vou buscar o que eu não tem em casa, vou buscar o que eu não tenho em outros braços, tô indo embora, um abraço, tem alguém a me esperar. Mas por favor me entenda, não estou te traindo, só quero carinho e você não tem pra dar. Mas por favor me entenda, não estou te traindo, só quero carinho e você não tem pra dar. Mas por favor me entenda, não estou te traindo, só quero carinho e você não tem pra dar. E seresta ela fica assim. Mas por favor me entenda, não estou te traindo, só quero carinho e você não tem pra dar. Porque eu não tenho em casa, eu vou procurar a rua, se você não tem pra dar. Se você não tem pra dar, sei que a culpa não é sua. Mas por favor me entenda, não estou te traindo, só quero carinho e você não tem pra dar. Mas por favor me entenda, não estou te traindo, só quero carinho e você não tem pra dar. Eu vou procurar o que eu não tinha em outros braços, tô indo embora, um abraço, tem alguém a me esperar. Eu sou aquele menino que sozinho seguiu seu destino, me formei na escola da ilusão. O meu mundo não foi colorido, ninguém sabe o que tenho sofrido, pra esconder minha solidão. Tenho bom medo, desgosto profundo, vou não saber quem me fez vir ao mundo. Mesmo assim eu me sinto feliz Meus pais negaram meu nome Sozinho cresci, disse que homem Diminuído pelas dores do além Mas se eles me ouvissem cantar Vão saber que tudo está a proclamar E eu sou filho de ninguém Tenho comigo desgosto profundo Por não saber quem me fez vir ao mundo Mesmo assim eu me sinto feliz Eu sou aquele menino Que sozinho segui meu destino Me formei na escola da ilusão Meu mundo não foi colorido Ninguém sabe o que tenho sofrido Pra esconder minha solidão Tenho comigo desgosto profundo Por não saber quem me fez vir ao mundo Mesmo assim eu me sinto feliz Meus pais negaram meu nome Sozinho cresci, disse que homem Diminuído pelas dores do além Uma luz da bebida E eu sou um principal Depois, childhood tudo está a proclamar Mas se eles me ouvissem cantando Vira o mundo Mesmo assim eu me sinto feliz Meus pais negaram meu nome Sozinho, preciso de homem Diminuindo pelas dores do além Mas se eles me ouvissem cantando Vão saber que estar proclamando Que eu sou Filho de ninguém Tenho comigo desgosto profundo Por não saber quem me fez vir ao mundo Mesmo assim eu me sinto feliz É isso aí pessoal Deixa aí seus likes Se inscreva aí, compartilhe Deixe o seu comentário Tá bom? Logo logo deixo batidas e acordes dessa canção Tchau gente, valeu